Tá gravando? MC lá na Vanette Muito pesado no game E o Daniel tá ligado Ela é gostadíssima Fogo no parquinho Convidei um ano e feita pra uma festa do amor Mas ela me respondeu, só você minha amiga for Mas ela me respondeu, só você minha amiga for Puta que pariu caralho, eu viajei no rebalado Pus duvido no direct com seu corpo tatuado Puta que pariu caralho, viajei no rebalado Pus duvido no iPhone pro seu corpo tatuado Ah, ah já demorou, ah já demorou Se hoje tem baratinho não salva se sua amiga for Ah, ah já demorou, ah já demorou Se hoje tem baratinho não salva se sua amiga for Tô ficando conhecido como imã de txerreca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pou com o sonho de comer todas as cantoras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer muita fé, eu vou comer Mas que vida louca é essa, não quero sair mais nela Mas que vida louca é essa, não quero sair mais nela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cantoras da favela Tô com o sonho de comer todas as cantoras da favela Tô com o sonho de... Se hoje tem baratinho não salva se sua amiga for Tô com o sonho de comer todas as cantoras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer muita fé, eu vou comer Mas que vida louca é essa, não quero sair mais nela Mas que vida louca é essa, não quero sair mais nela Pau nelas, 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 pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catioras da favela Tô com o sonho de comer todas as catioras da favela Tá gravando? Tá gravando? Eu pensei lá na favela